Salve família, tamo junto, tamo misturado. O título é claro, Ração Bully Nutrition estaria promovendo a briga entre criadores? Nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade. Eu recebi muitas mensagens da galera me falando, professor, eu não acredito que a Bully Nutrition tá promovendo, tá fazendo com que criadores briguem entre si. Nesse vídeo eu vou te falar o que que tá acontecendo, qual treta é essa, vou te trazer um vídeo do dono da Bully Nutrition falando o que que aconteceu e vou te dar a minha opinião sincera sobre tudo isso. Nesse mundo dos Pitbull, do American Bully, do Pitmonster Família, tem muita treta. Isso mesmo, volta e meia tem confusão. Mas isso não é só deles, na criação em geral, ou melhor, na vida humana é assim. Tem muita treta pra saber qual é a melhor ração, por quê? Alguns criadores são patrocinados pela ração X e defendem essa ração. Outros pela H e defendem aquela ração. E daí dá treta. Também tem muita treta sobre o melhor cão. Ah, esse cão é assim, esse cão é assado, esse é o melhor cachorro, esse cão não presta. Por quê? A raça ainda está em definição. Por exemplo, o American Bully, o Pitmonster. E logo, logo eu já vou te dizer por que que estão dizendo que a Bully Nutrition estaria promovendo a briga entre criadores. E não deixa de ver agora qual é o melhor, Simparic, Bravecto ou Nexgard. Olha esse vídeo aqui que eu te falo tudo. Já compartilha nos grupos de American Bully, de Pitmonster, de Pitbull. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Então, família, a primeira coisa que eu vou fazer é te situar. Como você sabe, eu acabei de te falar, tem muita treta nesse mundo do Pitbull, do American Bully, do Pitmonster. E o que a galera estava querendo fazer? Pegar os criadores que estão em treta com aquela rixa e colocar num ringue. Tipo Popó, tipo Bambam, tipo Whindersson Nunes. Lembra? A ideia foi essa. E a Bully Nutrition estaria promovendo financeiramente esse evento. Estaria participando dele. A partir disso, veio muitas críticas para a empresa. Muitos consumidores não acreditando que a empresa estaria promovendo a discórdia, a briga entre criadores. Principalmente porque as acusações, os vídeos de um contra o outro, já estavam tendo um tom a mais de agressividade. Ou seja, parece que o esporte tinha ficado de lado, essa luta, e já estava indo muito para o campo pessoal da agressividade. E isso pegou muito mal para a empresa. Muitos consumidores reclamaram e falaram, eu não vou mais comprar a Bully Nutrition. Porque eu não quero uma ração que incentive a agressividade, a briga, a discórdia. Diante disso, a Bully Nutrition tomou uma decisão. E agora eu vou te mostrar um vídeo na íntegra do Antônio, dono da Bully Nutrition, expondo o que aconteceu. E qual foi a solução? Qual foi o direcionamento? Qual foi a atitude que a Bully Nutrition tomou? Olha! Pessoal, tudo jóia? Eu vou gravar esse vídeo hoje em específico para o canal Ensina Dog, do Rovian Ramos, a respeito do evento Bullfight. O pessoal está questionando a respeito da Bully Nutrition. Ela está organizando ou não o evento de lutas que segue o Bullfight. Então eu vou gravar esse vídeo para explicar como tudo ocorreu e o porquê nós não vamos mais participar e nem organizar nenhum tipo de evento. Esse evento, ele nasceu, na verdade, o nome Bullfight. Ele nasceu, na verdade, o desafio entre o Lucas Pitcanion e o Duloco. Duloco desafiou o Lucas Pitcanion. Aí me convidaram para fazer um evento de lutas. Falei, eu fui desafiado por um criador, mas não tem um evento em específico para participar. Você não quer organizar, encabeçar um evento de lutas? Falei, então vamos fazer. Falei, vamos fazer o Bullfight. Pensei nesse nome, né? Que a galera já ia associar. Pensei naquele evento bacana que teve do Popó e do Júnior Dublê, que agora o Popó também vai lutar com o Bambam. Então eu falei, vai ser naquela pegada lá, entretenimento, legal, bastante zoeira. Lançamos o evento. Fiz um vídeo para o Instagram e lançamos o evento. Só que eu não sabia até aquele momento que já estava rolando o evento dos bastidores, que era o Cão Bate. Aí o pessoal do Cão Bate me chamou, falou, poxa, você vai organizar um evento, mas a gente já está fazendo esse evento, né? Eu falei, não, então vamos unir e vamos fazer um evento só. Vai ser bacana. Aí a galera bacana da administração do evento Cão Bate. Não teve problema nenhum com eles, na verdade. O problema, na real, foi as pessoas que se desafiaram. Começaram a se desafiar de uma forma muito agressiva. E os clientes da Bully Nutrition, a galera que está com a gente ali, que trabalha com os produtos, que consome os produtos, falou, vocês não podem participar disso, está rolando uma briga nos bastidores, criador querendo brigar com o criador. E isso daí não vai ser legal para a marca. E alguns até falaram que não iam mais trabalhar com a marca, porque a marca não poderia se posicionar dessa forma. Então eu resolvi não participar mais do evento. Até então, o Buffite não existia, né? Não tinha nenhum evento com esse nome. Eu falei, eu vou organizar o evento. Aí quando fizermos a fusão, eu seria um apoiador do evento. E como apoiador também, você não tem o controle da situação. É o que eu falo, quem dita as regras, quem escolhe o sabor da pizza é quem paga a conta. Então tem que estar na administração para você realmente fazer do seu jeito. Então foi um dos motivos também que a Bulli Nutrition resolveu não participar mais do evento. Então desse evento de lutas, que iria ocorrer o Buffite, a Bulli Nutrition não participa nem como organizador, como apoiador, patrocinador, nada. A gente não tem nada a ver com esse evento. O foco nosso agora vai ser focar nos nossos produtos. Estamos para lançar o álbum agora, que é um negócio bem legal. É tipo um álbum da Copa do Mundo, só que relacionado ao mundo Bully, do Pitbull, do Pitmonster. Então vão ser 22 criadores. Eles vão ter meia página, o criador vai ter a foto dele lá e vai contar a história do canil. E vai ter um campo para ele colar a figurinha do cão. Quando o cliente compra a amarração da Bulli Nutrition, ele vai receber uma figurinha com o cão variado. Essa figurinha vai ser surpresa. E ele vai ter o álbum e vai preenchendo o álbum lá. Então é uma ideia bacana, que a gente está para lançar também. E o foco também na ração nova, que é a ração Game Over. Que essa a gente considera como o fim do jogo. Por que o fim do jogo? É porque é uma ração com altos níveis de chondroitina e glucosamina. Então ela vai ser ótima para cão que é pesado, que trabalha muito a questão da articulação. Porque esses componentes nessa dosagem, é como se a ração Game Over fosse uma super ração, porque ela tem 4.320 de energia metabolizável e mais um suplemento. Então o cliente que utilizar Game Over, é como se estivesse utilizando uma ração muito boa e mais um suplemento de chondroitina e glucosamina. Saco de 20 quilos, a fórmula 100% na vísceras de frango. Então o palatabilizante que a gente usa é o óleo de vísceras de frango. Ela não tem aquela pegada natural da Bully Life, porque ela tem BHT e BHA. Somente a Bully Life não tem o conservante artificial na nossa linha. Mas é um produto bem bacana, bem legal. O grão quadrado, a gente vai fazer um grãozinho quadrado, vai ser bem legal mesmo. Logo vai estar disponível para vocês consumirem o produto, para os cães consumirem o produto. Então só ressaltando a questão do Bullfight. A gente não participa do evento, não tem nada a ver com o evento. A Bulli Nutriste quer promover, na verdade, a união entre os criadores e não a briga. Então se o evento, tipo assim, iria rolar uma briga, a galera se desafiando pesada, a gente não consegue participar dessa forma. Beleza, pessoal? Obrigado, Rubiã, mais uma vez pela oportunidade de eu poder esclarecer. Porque é muito importante eu ter essa oportunidade de poder falar com os clientes, né? Porque eu sou um fabricante que coloca realmente a cara, tipo assim, vamos dizer assim, a Bulli Nutrition, a galera sabe que é o Antônio lá, porque tem muito vídeo eu falando alguma coisa, fazendo. Então eu gosto de colocar a cara, deixar bem explicado, com toda aquela clareza, aquela transparência que vocês conhecem, que a Bulli Nutrition tem. Obrigado, valeu, pessoal. Então, família, eu gostei muito da atitude do Antônio, eu acho que ele está de parabéns. Realmente, quando um evento descamba para agressividade, para essas coisas que não são tão legais, ele veio e mudou de ideia. Então, parabéns ao Antônio. Como você viu também, ele está lançando a ração Game Over. Se tu quer que eu faça um vídeo sobre ela, comenta aqui, deixa o like, pede, professor, fala sobre esse lançamento da ração Game Over. Que, como tu viu, seria uma ração para Game Over. Uma grande ideia da Bulli Nutrition. Tu gosta das rações Bulli Nutrition? Comenta aqui. E as rações Bulli Nutrition são boa ou não são, professor? Eu falei sobre ela só teoricamente, ainda não comprei nenhuma. Mas se tu quer que eu compre, traga para o canal e dê minha opinião sincera sobre ela, comenta, professor, compra a Bulli Nutrition e testa na prática, porque eu vou trazer. Mas a gente já falou sobre várias rações da Bulli Nutrition. Então, basta tu ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar lá, Bulli Nutrition Ensina Dog, que ali vai vir toda a minha opinião sobre ela. Agora eu te peço, compartilha para quem tem Pitbull, Pitmonster, America Bulli nos grupos, porque esse vídeo vai esclarecer muita coisa e capaz até de causar mais treto que a gente não quer. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau.